Então, cantidiano, mais uma vez estamos aqui com a equipe organizadora da Live Fitness para ajudar os proprietários de academia a se manterem durante todo esse tempo que eles ficaram parados. Durante a Live serão arrecadadas quantias em dinheiro, kits de alimentação, onde também serão distribuídos entre eles depois da Live. Toda a arrecadação será dividida entre a equipe organizadora e os beneficiados, que são os proprietários de academia. A Live acontecerá agora dia 5, será transmitida diretamente da pousada Recanto dos Pássaros. A gente fez essa Live com o intuito de arrecadar fundos, alimentos, qualquer quantia em espécie para ajudar esses proprietários de academia. A gente está contando com a parceria de várias pessoas nesse evento. As pessoas, graças a Deus, estão vindo, estão abraçando a causa, estão doando. A gente fez a primeira Live, foi sucesso, agradecer a todos que contribuíram. E tem uns parceiros que nos procuram justamente para nos ajudar, porque eles sabem que esse pessoal de academia está passando por dificuldades durante essa pandemia, e mais ainda quando retornar aos seus trabalhos, porque vai gerar despesas de aluguel, água, energia. E como eles passaram três meses parados, aí fica difícil. Então essa Live é para isso, para a gente arrecadar fundos para esses proprietários de academia. De início foi um impacto muito grande para a gente. Eu não sabia o que fazer no começo, quando eu fiquei sabendo que eu não poderia utilizar a minha academia nem para atender uma pessoa. Então foi muito difícil. Mas a gente conseguiu congelar as nossas dívidas, algumas delas, por esse período. Só que quando nós retornarmos, nós teremos que pagar todas essas despesas que ficaram acumuladas ao longo desses três meses. Então para nós é muito difícil recomeçar e ainda recomeçar com um saldo negativo tão alto. Aluguel, água, luz e tudo mais. Então essa Live vai estar nos beneficiando muito, muito mesmo, porque nós vamos pelo menos tentar conseguir pelo menos a metade, que está a metade das nossas dívidas e começar não tão negativamente, entendeu? Então é muito importante que todos os nossos clientes colaborem, se esforcem para que a gente consiga voltar e não voltar tão mal como a gente está agora. Para nós está sendo difícil, né? Porque é uma situação inesperada, ninguém esperava por isso, né? E a gente nunca está preparado para o inesperado. Mas a gente agradece a vocês da imprensa, agradecemos também a equipe maravilhosa que está promovendo essa Live, né? E nós pedimos encarecidamente a cada amigo, participante, alunos, que baixe o aplicativo e compreie. Nesse aplicativo, o dono do aplicativo já vai doar um real para cada aplicativo baixado, então você também já está doando apenas baixando o aplicativo. E você pode também fazer sua doação através do aplicativo ou através das contas que serão colocadas durante a Live.